E aí, amor de Deus, tem tudo aqui! E aí, amor de Deus! 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 Bem, qualquer coisa a gente se encontra na base de apoio lá embaixo. E aí, amor de Deus! 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 A esquerda! Pô, acho que tem um mirante da hora ali, ó! Bora belar o mirante! Ah, tem vista não Bora continuar É, não adianta Acho que dá pra continuar Mas se tiver outro mirante a gente vê Aqui vem a neblina É Aqui vem a neblina Vamos parar lá na Avenida Pará Vamos ver se ela se encontra a gente mais no chato É caralho, é caralho É, tá louco? Boa dia Boa dia Obrigado Muito obrigado Meu celular, cara Boa, meu celular, cara Já deu uns 20km de descida já? Não, 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 não É, tá muito frio, cara Vai ficar mais quebrando É, não vou a gente fazer nada 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 Não, não vou a gente fazer nada É, não vou a gente fazer nada Tuba, tá daora É, ali parece que não tem vista Pô, parece que... Ah, já foi, já. Pô, parece que... 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 Pô, parece... 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 Pô... Pô, parece... Pô... Pô... Pô, parece... Pô... 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 P... Pô... 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 P... Pô... 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 Pô...